Mais um vídeo, dois sites aqui pra você remover o fundo de uma imagem gratuitamente, certo? E os dois sites são gratuitos, sem pirataria, tudo original, tudo dentro da lei, pra você tá utilizando tranquilamente no seu computador, certo? Serve pra celular também, beleza? Pode tá utilizando no celular, caso você queira utilizar no celular, os dois sites possuem aplicativos e eu vou tá deixando o link deles na descrição do vídeo pra vocês, certo? Então vamos lá, vamos tá abrindo aqui o Google Chrome e o primeiro de todos é ele, como sempre, o mais conhecido de todos, que é o remove.bg, certo? Site de remover fundos de imagem, esse aqui já é muito conhecido e vou tá mostrando pra vocês aqui agora o segundo. Esse aqui, como sempre, normal, funciona perfeitamente. O grande problema é que, quando você usa a versão gratuita, a imagem não fica tão legal. Remove o fundo, remove, mas caso você queira baixar em HD, você tem que usar a versão premium do site, certo? Então, se você quiser, compre, faça bom uso da versão aí, paga do site, mas se você quer a versão apenas gratuita, não tem condições de pagar, utiliza essa daqui, não vai tá conseguindo baixar a imagem ali em HD, mas já funciona tranquilamente, tudo original, sem pirataria, sem nada, o sitezinho disponibiliza isso aí pra vocês, certo? Então, o segundo site que eu gosto muito é esse aqui, certo? É o Photo Room, tatualizando e mostrando pra vocês aqui agora, clique em iniciar a foto, aqui a foto, você clica nela, seleciona a foto e ele vai e remove. Se você quiser remover, você clica aqui nessa opção aqui, ó, pronto. Utilizou essa função, já era foto totalmente sem fundo, fundo branco, fundo preto, roxo, então você pode escolher outras cores aqui, ó, certo? Deixa o fundo aqui do jeito que você quiser, você pode tá utilizando. E se você quiser um pouco mais de edição, for uma foto sua, você clica em editar e ele tem um editor aqui completo pra você, caso você queira utilizar, entendeu? Um fundo especial, alguma coisa do tipo, pra você tá utilizando. Uma foto de perfil, uma foto profissional, você consegue fazer. É bastante top esse site. Então, tá deixando o link dos dois na descrição do vídeo pra vocês, passando bom uso dos sites gratuitos, pra todos vocês aí, sem pirataria, tudo original, tudo dentro da lei, é só utilizar e ser feliz. É nóis, pessoal, até a próxima, valeu!